Oi gente, hoje nós vamos ver mais uma aula de matemática para o primeiro ano do ensino fundamental. E hoje nós vamos ver sobre o nosso dinheiro. Duramente, assim como teve a questão da evolução, que nós vimos sobre a questão da medida do tempo que foi a evolução, o homem também sempre teve a necessidade, tá bom, de ter alguma questão em relação a valores. Por quê? Eles começaram, primeiro, lá no tempo das cavernas, eles começaram com a questão da era da troca. Por exemplo, eu tinha 10 laranjas, a minha amiga tinha 10 mangas e eu queria a manga dela, então eu trocava. Ela me dava 10 mangas e eu dava pra ela 10 laranjas, entendeu? Então eles trabalhavam muito com essa questão de troca. Mas essa questão de troca, às vezes, dava muito trabalho. Por quê? Porque nem, nem, não era sempre que a pessoa queria trocar, né? Então, depois de muito tempo, entrou na época da Roma. Os romanos inventaram um salário, ou seja, o pagamento de acordo com uma atividade que vocês exerciam, uma função para alguém. Por que o nome é salário? Porque naquela época, o pagamento não era feito com dinheiro. O pagamento, o pagamento, ele era feito com o sal. O sal, naquela época, era muito difícil e muito caro. Então, ao invés de te dar dinheiro, eles botavam assim um pouquinho de sal pra você, ó, e era o seu salário. Aí, depois disso, muito tempo depois, inventou-se a moeda e depois o dinheiro de papel. E hoje, nós já temos cartão de crédito e muitas outras maneiras de fazer pagamentos, tá bom? Então, é isso aí. O dinheiro é muito importante de um dia pra gente comprar essas coisinhas. Você quer comprar um chocolate, você precisa de um dinheiro, não é verdade? Então, em muitas partes do nosso querido planeta, em cada país, às vezes, modifica-se o dinheiro e a moeda. Lá nos Estados Unidos, eles usam, o dinheiro que eles utilizam é o dólar. Pois é, essa notinha que linda, ó, é o dólar e as moedinhas dele, né, que eles possuem lá. Já na Inglaterra, eles utilizam a questão da libra, a libra esterlina, que lá tem a fotinha da rainha da Inglaterra, a senhorita, a senhora Elizabeth. Então, já no Brasil, nós utilizamos o real. Nós temos a nota de R$2,00, de R$5,00, R$10,00, R$20,00, R$50,00 e a mais linda de todas, R$100,00. Tá bem. Então, esse daqui é o nosso dinheiro. E o símbolo que nós utilizamos para representar o real é esse daqui, ó, R cifrão, tá bom? Assim também como nós temos as nossas moedas, que nós temos R$0,00, 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 R$0,00. Então, essas aqui são as nossas moedas, tá bom? Então, com essa questão de dinheiro, é possível fazer a compra e venda de muitos produtos. Então, nós utilizamos, necessitamos do dinheiro, tá bom? No nosso dia a dia, para coisas bem básicas e simples. Então, o dinheiro hoje, tá bom? Ele é muito, é essencial para a gente, para a questão de compra e venda. Tá bom? De tudo que a gente precisar, de alimento, de mantimentos, de tudo. Então, nós utilizamos muito dinheiro. E vocês mesmo podem ir e fazer suas pequenas compras, não é verdade? Vamos aqui para uma questão, ó. Primeiro, resolva. Paulo tem R$15,00, ou seja, ele tem uma nota de R$10,00 e uma nota de R$5,00, que somando dá R$15,00. Já o Leonardo tem R$10,00. Olha a notinha de R$10,00 aqui. A pergunta é, quem tem a maior quantia, quem tem mais dinheiro? Quem tem mais dinheiro vai ser Paulo ou vai ser Leonardo? Nesse caso, quem tem mais dinheiro vai ser? Paulo, porque ele tem R$15,00, não é verdade? E quanto é que Paulo tem a mais que Leonardo? Ó, eles ambos possuem a nota de R$10,00, mas Paulo possui a nota de R$5,00, então ele possui R$5,00 a mais que Leonardo. E quando tem os dois meninos juntos, se juntar o dinheiro de Paulo e o dinheiro de Leonardo, quanto nós vamos encontrar em dinheiro? Nós vamos encontrar R$25,00 em dinheiro, porque R$10,00 mais R$10,00 mais R$5,00, então R$25,00. Então vocês precisam ficar espertos dessa questão do dinheiro que você tem e do produto que você está comprando. Do quanto você tem a mais, do quanto você tem a menos. Se você vai comprar um carrinho, aí o carrinho tem lá que é R$25,00, mas você só tem R$10,00, então você não tem dinheiro o suficiente para poder comprar o carrinho. Porque está faltando dinheiro. Mas vamos supor que você vai comprar o pão na padaria para o seu pai. O pão deu R$4,00 tudo e você tem com a nota de R$5,00 na mão. Aí você vai lá e fala, moço, o pão deu R$4,00, você entrega a nota de R$5,00. Então, então você deu o que? R$1,00 a mais para a mulher. Então a mulher vai te dar de troco esse R$1,00. Então no dia a dia de vocês, vocês vão precisar observar bastante. Quando você dá a mais ou quando você tem a menos para comprar um determinado produto, tá bom? E é só isso. A nossa aula vai chegando ao fim, tá? Hoje nós vimos sobre a questão do nosso dinheiro, certo? Fiquem ligados para juntar um dinheiro de vocês para comprar muitas coisas legais, tá? Essa daqui foi uma das referências que eu utilizei. E o livro que eu utilizo é da coleção Eu Gosto Mais de Matemática para o primeiro ano do Finto Fundamental. Até mais, gente. Um beijinho. Tchau, tchau.